Quem é você para desafiar o poderoso serpente? Eu sou um agente especial dos encanadores. Está violando o condicional, sabia? E você acha que tem poder para me impedir? É, eu acho que tenho. Quatro braços! Eu nem sabia que ele estava no Super-Omini Tricks. Vai ser o meu lanchinho da noite. Não. Segunda chance. Parece que nós chegamos a um impasse, Denison. Não, senhor. Mas não chegamos mesmo. Eu gostaria de ir para casa. Por favor. Ben Tennison. Que luta maravilhosa. É mais impressionante ainda ao vivo. Eu gostaria de ficar no Eu Tei. Eu acho que ele vai para ficar no European.